Na hora de cuidar de suas roupas, você precisa de uma atenção mais do que especial. Na Wachernal Lavanderia, nós utilizamos a tecnologia WetClean, um modelo de lavagem comprometido com o meio ambiente, especialmente eficaz na limpeza de roupas delicadas. E você ainda conta com serviço de coleta e entrega sem custo adicional, programa de fidelidade, reciclagem de cabides e pacotes mensais com preços ainda mais encantadores. Vem nos conhecer ou ligue e solicite sua coleta aqui em Recife 383 2660. Nós cuidamos de uma parte de você. O que é isso? Olá pessoal, começo agora mais uma entrevista com João Batista de Queiroz, um dos sócios do restaurante Hakone, que é especialista em culinária japonesa. João, como surgiu a ideia de empreender no ramo de culinária japonesa? Pedro, eu sempre fui apreciador da culinária oriental. Frequentava os restaurantes da cidade e notava que eles não mantinham um padrão de qualidade. Uma semana você comia um prato no restaurante, na outra semana o prato não estava igual à semana passada. Então, vendo essa falha do mercado e tentando manter sempre um padrão de qualidade com excelência, eu comecei a pensar em abrir um sushi e peguei um ponto já em andamento aqui, que já funciona desde 1991 e implementei a culinária oriental. Com o passar do tempo, eu também era apreciador, não tinha tanta experiência, mas fui vendo onde era o melhor fornecedor de peixe, onde era o melhor fornecedor de camarão, dos crustáceos e sempre focando em qualidade. Sempre foquei na qualidade dos produtos, qualidade de cream cheese, do peixe, do atum. A gente só trabalha com atum em exportação, que é uma classificação do atum, que é um atum mais caro. Tem a cor, o atum é mais bonito, tem uma cor melhor. E visando sempre em qualidade, eu tentei e a gente tenta manter o restaurante funcionando nesse padrão. Sempre visando qualidade do serviço, já que eu vejo deficiência nos outros restaurantes aqui de Recife. O que é que você tem diferente do seu cardápio hoje? Pelo nosso cardápio é bem variado. A gente tem uma variedade aqui no cardápio que você não encontra, eu acho que na maioria das casas da capital de Recife, você não consegue ver um cardápio tão variado quanto o nosso. A gente tem um cardápio com bastante fotos dos produtos, são 12 jojois, combinação de jojois. Você tem jojois não só de salmão, como é tradicional, e de hebe joe, que é com camarão, mas a gente tem jojois de peixe branco, de atum, jojois com shiitake, com shimeji. E a gente sempre tem uma variedade enorme aqui no cardápio da gente. Os clientes chegam na casa aqui e ficam admirados com a quantidade de peças disponíveis que a gente tem no cardápio da gente. Tem uma quantidade aqui de, eu acho que tem mais de 100 itens no cardápio, muito mais de 200 itens no cardápio. Realmente eu não tenho nem noção de quantos itens a gente tem no cardápio. Me explica o que eu soube agora, que você tem um aplicativo do RACONE. Exatamente. O aplicativo do RACONE você baixa na Apple Store ou na Google Play e você monta seu combinado de até 100 peças, 80, 100 peças, do jeito que você quer. Você não é obrigado a comprar aquele combinado pronto. Você entra no aplicativo, eu quero 10 nigris de salmão, 5 nigris de califórnias, eu quero 5 cariocas. Você vai montando o seu combinado da forma que você quer comer em casa. E a forma de pagamento, como é que é feita? Através do aplicativo também? Você pode fazer o pagamento através do aplicativo online e você pode fazer o pagamento através do seu cartão de débito. Se você quiser pagar no cartão de débito, você pede o POS na entrega e a gente já manda a maquineta, o dinheiro. Tem algum dia de promoção no RACONE? Lançamos promoções diárias, a gente vai vendo a demanda e faz também um trabalho nas redes sociais com o público, pergunta sempre que a gente manda umas enquetes, perguntando qual a promoção que eles desejam para tal dia e a gente monta uns combinados promocionais ou pratos promocionais daquele dia e também durante a semana. Essa semana vai ter esse prato na promoção. A outra semana vai ser esse prato. A gente sempre tenta interagir também com o cliente, fazer uma enquete para saber qual é a melhor opção da promoção. Qual o endereço e telefone para pedidos? O endereço fica aqui na Rua Amélia, na esquina com a Rua Barbosa, nas Graças, 896, galeria Top Center. A gente abre de segunda a segunda, a gente não fecha no jantar. E o telefone para contato é o 3126-1491, delivery também da casa. E tem o delivery também através do aplicativo, que você pode baixar na Google Play e na Play Store. Qual é a mensagem que você poderia deixar para os nossos telespectadores? Bem, Pedro, esse prato aqui é um combinado montado, onde o cliente pode fazer o seu pedido através do nosso cardápio. O cliente aqui escolheu uma porção de sashimi de atum, um sashimi de salmão, pediu aqui seis peças de nigiri, de salmão, de atum e de peixe branco. Na verdade foram nove. E é uma porção de filadélfia, com dez unidades. Então ele pode montar o prato da forma que ele quer. O cliente não gostava de cani, por exemplo, e não pediu cani no prato. Ele montou o prato da forma que ele queria. Para deixar todos os nossos telespectadores com água na boca, me despeço hoje com esse prato maravilhoso do Hakone, restaurante de culinária japonesa. Obrigado. Olá, meu nome é Manuel Souza. Sou diretor comercial do Doutor Card. E hoje venho apresentar para vocês como contratar o serviço Doutor Card, o cartão de benefícios que vai mudar a saúde de você e da sua família. Basta acessar o site doutorcard.com, lá você vai ter todas as informações necessárias para contratar o serviço. Acesse agora e contrate esse serviço para você, sua família ou para a sua empresa. Acesse agora e contrate esse serviço para o serviço. Agora, mais uma conversa no programa Good Pernambuco com um dos responsáveis pelo sucesso da empresa que é especialista em festas e cerimoniais. Desde Nogueira, que organiza evento há quase 20 anos, o administrador senhor Tiago Nogueira. Obrigado por estar nos recebendo. Prazer é nosso. Tiago, como a sua mãe começou a organizar eventos? Bom, então, ela começou há quase 20 anos atrás e ela gostava muito de fazer esse tipo de situações, de organizar eventos para familiares, para amigos e fazia esse tipo de eventos para familiares. E aí ela viu a possibilidade de se profissionalizar, viu que ela tinha um potencial e começou a se profissionalizar na área e começou a fazer eventos para os clientes. E a família se envolveu nesse começo? Nos envolvemos. A gente percebeu que o trabalho era muito grande, eram muitas variáveis, muito trabalho mesmo e que ela não ia conseguir fazer tudo só. Então, nós, filhos, percebemos que teríamos que contribuir ajudando, sim, e todo mundo acabou se envolvendo nesse ramo. Como foi que chegou a esse salão aqui? Então, esse salão aqui era a nossa casa, né? A casa dela, há muitos anos atrás. Então, devido ao espaço que tinha, a gente viu a oportunidade de se profissionalizar e criar um espaço para construção de eventos. E quais são os serviços oferecidos hoje pela Desde Nogueira Recepções? Então, a gente serve os serviços que a gente oferece, o buffet propriamente disso, com o nosso espaço. Também temos o serviço de cerimonial, serviço de iluminação também, serviço de som e imagem com o DJ da casa. E temos também um diferencial que é a nossa loja de aluguéis de vestidos, de noivas e vestidos finos, femininos, para contribuir para que as noivas consigam ter todo o suporte para a realização dos eventos. Mas não é só casamento, não. Vocês fazem... Não, não é só casamento. Realizamos formatura, realizamos 15 anos, realizamos eventos corporativos, diversos tipos de eventos. Certo. Quais prêmios recebidos por dona Deise? Então, ela recebeu alguns prêmios. Em 2006, ela recebeu o prêmio Sebrae de Mulher Empreendedora, em 2006. Também pela Câmara Municipal de Olinda, ela se tornou cidadã de Olinda, pelo serviço que ela prestou aqui na cidade, em 2006 também. E também tivemos prêmio de Internacional Quality Service, que é um prêmio certificado de qualidade do ramo empresarial, que a gente recebeu de 2002 a 2005, consecutivamente. A gente soube que dona Deise ajuda a casamentos comunitários. Sim. De que forma ela faz isso? É. Realizamos algumas ajudas, alguns casamentos que foram realizados aqui na cidade de Olinda. Ela facilitava o acesso, como a gente tem a loja de roupa de vestidos, vestidos finos e vestidos de noivas, ela facilitava esse acesso para as noivas desses casamentos comunitários, para ter o acesso mais facilmente para esses vestidos. E essa loja de aluguel, como é que ela faz de casamento, dessas roupas, como é que ela faz? Então, ela proporciona, ela facilita, né? Todo mundo que vem fazer os eventos conosco, a gente facilita para ter esse acesso a esses vestidos, essas roupas. Então, tem uma série de pacotes que realizamos para facilitar realmente nesse aspecto do vestido, das roupas. Não só utilizado pela própria noiva, mas pela mãe da noiva, as madrinhas, todo mundo do evento tem esse acesso facilitado para essas roupas nossas. Então, você quer me dizer que a pessoa que chegar aqui para fazer um evento, seja ele corporativo, seja ele de formatura, seja ele de casamento, ela também dá uma consultoria nesse sentido para essas pessoas? Sim, sim. Acaba aqui dando um certo tipo de consultoria e facilitando o acesso à questão da roupa, né? Fale um pouco sobre a estrutura da Desnogueira Recepções. Então, a nossa estrutura, ela hoje comporta cerca de 400, 450 pessoas numa área climatizada, né? Que fica aqui. Temos um espaço reservado para uma área de dança, temos espaço para colocar o bolo, colocar um lounge. Então, assim, nossa estrutura está toda realmente voltada para a realização de qualquer tipo de evento. Atendemos todos os requisitos necessários para a realização dos eventos, como corpo de bombeiro, toda a estrutura necessária para a realização do evento. A gente está atendendo muito devido a vários problemas que vêm acontecendo no país com relação a essas casas noturnas que aparecem, problemas de acidentes e tudo. Então, a gente acabou que realmente trabalhando muito nisso para tentar deixar o espaço confortável e seguro para a realização dos eventos. Diante da crise, como foi que a Desnogueira saiu nesse momento? Então, procuramos fazer, realizar, facilitar o acesso, porque nós sabemos que é um custo. Realizar um evento é um custo que muitas vezes não está programado, muitas vezes você tem que realmente fazer um planejamento para realizar esse tipo de evento. Então, procuramos facilitar, fazendo pacotes, como oferecemos diversos tipos de serviços, nós acabamos colocando tudo em um pacote e facilitando esse tipo de acesso financeiro dos clientes para a realização do evento. Então, foi a maneira que a gente achou para tentar driblar a crise que se instalou no nosso país. E qual é o site para as pessoas entrarem? Temos o site www.desinogueira.com.br, na qual lá tem todas as instruções, fotos, ilustrativas e até o nosso contato, e-mail, que os clientes podem entrar no site e entrar em contato conosco. Qual o telefone? Nosso telefone é o 3432-2280. 3? 3-432-2280. E o endereço? A gente fica aqui em Olinda, na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, número 2499, aqui em Casa Caiada. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores? Então, Desde Nogueira é uma empresa familiar muito voltada para a realização dos sonhos, né? Então, nós trabalhamos com muita dedicação, contribuindo para realizar os sonhos das pessoas, né? Nós sabemos que eventos são sonhos, né? Então, nós realizamos os sonhos das pessoas. Se você deseja fazer seu evento corporativo, casamento, formatura, já tem um local para vocês encontrarem. Desde Nogueira Recepções, aqui em Olinda, que atende a toda a região metropolitana. Obrigado. Obrigado.